Cadê? Vocês já entraram, já? Botar a esquadra aqui Maquiada pra você Tá aparecendo você aqui, não, Rebeca Apareceu aí pra você? Eu sou bom de você Parece, Rebeca? Bota aí, Kelvin Convide nós aí Como é que tá seu nome, Rebeca? E você, parceiro? Pera aí que eu tô entrando de novo Que caiu aqui Pega o controle da TV aí Aí, Rebeca, já tá aparecendo Olha aí, outro Tá atrasado ainda Claro Vai, convida É, é só nós, né? É É, só nós Tá tudo pronto Bora Rebeca, deu ok já Deu ok E você também Bora Bora Tá servindo só um pouco esse ventilador Não, eu fico afim de zoado Vão cair aonde Na pique Na pique Parece que ele se chama pique Não é nada de pique não Você parece que beija rapaz Não é nada de pique não Vai dar um Lá na pique Se liga de ficar todo mundo junto Então vai cair nessa casa aí que você marcou Pra ficar todo mundo junto Pra não ficar alerrando fundo Já tem um caminho pra lá? Tem Tem dois, tô vendo dois aqui Metei bala no frezado dele Meu irmão, casa lixo Que eu caí, não tem nada aqui Só uma pistola É das mais vagabundo Eu achei até agora Tem um OVSS aqui Vou pegar Tá logo essa arma aqui Por causa de aparecer alguém De supetão rapapoco logo Estão batendo Metendo bala em vocês, é? Meu amigo, tem nega aqui girada no capeta Ainda dei muito tempo no cabelo Estou indo pra onde vocês estão, hein? Se liga aí Eita porra Tem muito nega aqui Muito nega Não tenho nada aqui Cuidado, vai cair dentro da casa Que tem nega lá detrás de vocês Só tem um porcaria Bora pra cima Bora pra cima Bora pra cima Porra, mano Coisa aqui Matei lá aí, matei lá aí Eita porra, eu morri Acude aqui, acude aqui, acude aqui Acude aqui, Kéo Acude aqui, tá vindo? Vamos, vem pra cá, mano Bora, Kéo Eu não tenho nada, meu irmão Vem pra cá, sai daqui Que os cabos estão ali, ó Não tenho nada, meu irmão Nada, 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 nada Tem quito aí Tem quito aí, tem quito aí Tem quito aí, tem quito aí Tá porra Tá porra Tem cabos demais, mano Lá fora tem, lá fora tem Lá fora tem, lá fora tem, viu Achei um kit aqui Tem nega aí na janela, Rebeca Se liga aí, viu Eita porra Tá lá na janela aí Eu não tenho nenhuma arma de distância, boy Vamos ver se lá em cima tem Matei onde? Tem nada, meu irmão Que queda sem futuro Essa nossa aqui, ó Tira aí, que tem nem Eita, eu sinto mal pra cima Esse que você matou, Kéo Rinei Um tinha meia tranca, não? Aí não fui olhar, não Esse loot dele Tá vendo onde é que eles estão os outros? Eu vi um ali A minha um tava matando aqui Pronto, finalizei Eu vou pegar um loot desse daqui Se liga aí, tá tirando aí Vá pegar alguma coisa lá e traga Eita porra, tem um aqui na frente Rebeca, tá vendo ele, Rebeca? Não Tô sem munição, Rebeca Eu também tô Eu tô matando bala em mim Deitaram aqui, deitaram aqui Cadê um, dá um, dá um, dá um, dá um Pra você Ah, matou aí um Cadê você, um? Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Rebeca, matou aí Rebeca, dê cobertura, dê cobertura, Rebeca Eu não tô vendo onde ele tá, né Ele tá aí onde tá, você tá Ele tá das costas Lasta ele ali, lasta ele ali Matou eu aqui de novo Tão quase me derrubando aqui, ó Matei ele Eu não tenho como não Não tenho nenhuma arma de distância, ó Já era, já era Menorrada pica Isso aqui a gente cai Maria, mano Cai nessa tábua Bora de novo Agora vamos cair num canto melhor Se ligar Porque a gente não pegou nada Que preste, meu irmão Só que matei três Bora lá, bora lá Bora Bora Bota pra adição no mais outro Não Tem medo pra estar Tá querendo carregar? Bora, meu amigo Diz com essa besteira Você já saiu da partida, Rebeca? Já Dei confirmação Dei confirmação, Matisse Eu já dei faz tempo a confirmação aqui Pra sair Tá aparecendo, a croft Tá aparecendo, a croft Só a nossa caída Foi muito boa, tu Vamos cair lá de novo? Rebeca, escolha agora Rebeca, escolha agora Você quer cair a onda, Rebeca? Vamos lembrando o avião rápido Melhor coisa que tem pra cair na pé Que tem coisa boa Aí a gente não passa o rei da vida Cair na água A gente tem cor em todos os cantos Então vai cair logo na meia Não é isso, eu já abro, corta aí o de Rebeca Bora Rebeca, eu faço a votação aí de onde você quer cair Toma aqui Olha, no factore Isso aqui, né? Confere Factore Quando tiver na pé aqui, nós já cai Vai cair negado de caralho É, nós temos que descer logo pra chegar logo lá Acelere, Rebeca Aqui não vai ter nada de futuro pra nós aqui, velho Eu não tô sentindo pra cair Olha aí, se tem neca ainda aí na redondeza Você tá vendo, Rebeca, se tem? Tem Tem Agora tem um Sky que me dê Tem Alguém vai pegar um Sky e lhe dar de primeiro sem ter nem arma É, Rebeca, você tem que ver nosso vídeo de ontem Tá mostrando, papi? Tem que pegar essa daqui, é melhor Tem alguma arma aí pra mim? Eu sei Aqui dentro eu acho que tem É buscar Quem que mata aqui, ô Tô precisando de arma Tô nem em uma aqui, presta Na verdade, tô nem em uma Cadê, Rebeca? Tô aqui na parte de cima Bora pra outros cantos aí Procurar capacete e pá Tem um mega aqui mesmo embaixo Você tá vendo ele, né? É uma bolsa level 2 aqui Aqui Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Não, parceiro Derrubando, derrubando Confere A abaixou, eu tinha 12 Que eu vinha safado, velho Rebeca, deu um tiro no cabo Eu fiz só dar um tiro na cabeça pra finalizar O que eu vim vagabundo, Rebeca? Eu fiquei contando vitória nessa aqui É Não roubado Opa, eu não tenho nem coleto Bora vazado aqui Eu tô sem... Eita, tem uma mochila level 3, é minha É, quem foi que disse? Mais uma Eita, peguei Bora simbora, Maria Pega logo isso Cadê, Rebeca? Era disputamento pela bolsa Espera aí, Rebeca Espere nós Você não tá andando sol Espera aí Eu tô com arma aqui, presta Alguma coisa que quiser Oh, beleza Rearma lá, não Não vou Pegar uma missão, as munições reais de 12 não Sou péssimo atirando de 12 É, tá não pra dentro da zona Bora Opa, tem um cogumelozinho aqui Opa, tem um negócio ali, vou lá Bora pra zona, bora pra zona Tem escadas aqui lá pra cima Espera aí, ó Vamos sair daqui que nós estamos com o nário vermelho quase Tem alguma coisa aí, Rebeca? Fala pra um nário Fui Tem uma queda que tirou metade da minha vida Não achou nada e ainda derrou uma queda Bora pra dentro É tudo dentro das casas Cadê você, Kel? Kel, vem pra perto de nós, mano Deixa o meu só sabe Tá se distanciando Se ele erra a bala aí Nós não vamos acudir você, não Eu tô sem nada, parceiro Tudo equipado aí com SCAR A arma não Deixa eu pegar essa bosta Ninguém aqui tem SCAR, não É só uma buquita Quem nega aí? Só ia atirando sozinho Eu acho que nas balas que eu não entendo Eita, nega a minha atirando aqui Cadê? Tá onde passei? Deu bem Vai lá pegar o loot dele Peraí, peraí, peraí Eu acho que tem outro aqui na lateral Tem outro na lateral? Parece que tem Se desvogar o minção de ar Deixa pelo menos umas 60 pra mim Ó, que tem um bocado Vou pegar 60 Pega 60 aí, Matheus Não, pegue É, 55 Confere, parceiro Ih, arma nova aqui, parceiro Olha, vem pegar SCAR, parceiro Matheus, deixa um SCAR aqui pra você Pega ela aí que eu já peguei a arma Só do meio Acho que ele matou algum cara aqui Acho que tem um LUT aqui É, não, capacete sim Quer ver que eu tô perto de nós, né? Eu arrumava agora Deixa eu destruir esse tambor aqui pra ninguém pegar Eita Parabéns Me matou Parabéns Muito obrigada Parabéns Esse é usar seus quinta agora, filho, rapaz Desculpa aí, eu pensei que você não tá Eu tava destruindo Não, tá, você só faz as coisas sem pensar Chega, Rebeca, eu tenho dois quinta aqui Rebeca Tá perto de mim? Você tem quantos? Usa aí, se precisar eu tenho mais Eu também tenho três aqui Eita, tem dois ali na factória Tem Eles tão perto Tão dentro da factória Lá vamos buscar, vamos embora Cadê Rebeca? Vamos subir aqui Vai esperar aí Lá em cima Esse cabo não aparece Opa Tem um cogumelozinho aqui, hein? Descendo o cross Acho que é o mamão, não quer mais saber Só a cabezinha Isso aí, isso aí, isso aí Tá lá em cima Vai se abaixar Lá em cima, lá em cima Eles vão ter que sair daí Que aí não tão na zona Ah, esse botão é insensível demais, ó Eu vou pra cá, ó Fica fazendo conta aqui, ó Pra não ter perigo pra correm de puxar Confere? Tem um bem, quase um bom Dá um meio bala, por Deus Eles têm que sair agora daí Eles vão ter que sair Se eles não saírem, eles morrem Tem alguém cobrindo a retaguarda, tem? Mas eu fico olhando de trás Que eu vou Eita, eles tão correndo aqui no lado, ó Cadê, cadê? Lateral aqui, ó Cadê, cadê? Tão aqui correndo lateral, ó Cadê esse homem? Tô correndo por aí, é, parceiro? São três, parceiro Bora meter bala no fresado deles Bora pra cima, tem boquinha, não Bora, bora Detona, detona Deitei um Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima Isso Eita, porra Tem um aqui na minha frente Deitar, deitar alguém Deitou ele Matei, matei Você? Foi Confere, tinha outra Você roubou dois que o meu Tem um de frente Tem um de frente Você tá vendo ele? Você tá vendo ele? Eu não Ele tá aqui pra frente Ele tá na rocha Você viu, foi? Matei Confere, confere Confere Tem uma arma nova aqui, parceiro Vai querer? Tem mochila level 3 também? Quero, cadê aí? Tá aqui a bichinha, confere Tem mochila level 3 ali, Rebeca Ah, peguei Tem um level 2 aqui, Rebeca Aqui atrás Não faz isso Mataram quantos vocês aí? Isso aí não Era pra me ter matado uma penca Mas você fica roubando nossos kills Desculpa aí, parceiro Não é o que você tem no meio Eita, eu vou pegar 60 Vou deixar 40 aqui Só de mim Peraí, conseguiu Tropear se você quer Vou pegar o coleto aqui Cadê Rebeca? Bora, Rebeca Então o colo eleva o 3 aqui E uma mochila eleva o 3 aqui, Rebeca Aqui E tem uma arma play aí A XM8 É, a melhor do jogo Melhor que a Skyla Bora pra cima Rebeca tá colada Eu tô me reviver aqui, parceiro Porque eu tô Vou curar até um pouquinho Tem alguém naquele drop A gente rodou, rodou e voltou pro mesmo canto Vou entrar nessa casa aqui Tem só 12 parceiros vivos Não, é Só tem 13 vivos Tem um drop lá no meio ali Não sei se tem gente ali não Tem nega ali Você viu onde, Rebeca? Abaixa aí Abaixa aqui Eu tô aqui na janela Só vendo Diga a posição dele Tá correndo pro drop Tô vendo ele agora Tô vendo também Eita porra Tem um carro ali, parceiro Ele pulou do carro Ei, Matheus Tá correndo Eu tô atirando, parceiro Tenha calma aí Tão atirando em mim pela lateral Tão atirando em mim pela lateral, parceiro Tão atirando em mim pela lateral ali É uma moitinha, é uma moitinha Ele Liga as coordenadas É 30, 30? Tá na casa do meio É uma moitinha ele, viu? Tô vendo, tô vendo É uma moitinha Cadê ele? Cadê ele? Bora pra cima Bora pra cima Chamar pra cocheira É que tem um carro ali, parceiro Não precisa saber de carro Tão atirando em mim Eita porra Tem um aqui dentro da casa Alguém falou aqui comigo Que travou o bicho Tá aqui ele Mata aí Me salva aqui Me salva aqui Rebeca, Rebeca Morri Morri, morri Derrubaram aqui Rebeca, mata ele Rebeca, mata ele Mata ele Tá aí, ele Tá aí